Olá, esta é a segunda aula para os alunos do segundo ano do ensino médio, segunda aula do segundo bimestre. O tema é matriz, continuação do tema que a gente estudou na aula passada, a gente deu uma definição do que é matriz, tal, esse tipo de coisa, linhas e colunas, a formação geral, e aí o último tema que nós estudamos foi o que é chamado de lei de formação de matriz. O que é isso? É uma equação que os exercícios dão, e através da interpretação dessa equação você consegue escrever uma matriz, que é uma tabela composta por linhas e colunas, lembrando que vem primeiro linhas e depois as colunas. Então, hoje nós vamos fazer três exercícios que estão na páginas 7 e 8 do Caderno São Paulo Faz Escola. Um deles é o exercício do Enem, o tema matriz, nas duas últimas provas voltou a cair, questões, 2018 e 2019, provavelmente 2020 vai cair, mas era um tema que não estava caindo com muita frequência. E a sequência do tema aí, de matriz, vem o sistema linear, que costuma cair tanto na ETEC quanto no Enem. Então, nós vamos ver aí, dessa parte aí, professor, mas não vou fazer ETEC no Enem, não tem problema, a AP está aí, né? Ela vai avaliar os temas que estão no Caderno São Paulo Faz Escola, tá? Então, esses três exercícios que nós vamos fazer hoje é sobre a lei de formação da matriz. Então, o primeiro, o primeiro está lá na página 7, atividade 2, Enem 2018. A transferência eletrônica disponível, que é chamada de TED, né? Que é transferir dinheiro de um banco para o outro, tá? De uma conta para a outra. É uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs, as transferências eletrônicas, entre 5 bancos, que ele chamou de 1, 2, 3, 4 e 5 durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J, né? A posição da linha e da coluna, em que aí tem o intervalo, ó. Começa no 1, termina no 5, começa no 1, termina no 5. Ou seja, tanto a linha quanto a coluna, que é aquele começo que a gente fez lá, vai do 1 até o 5, tá? É isso que ele está falando. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas em TEDs em milhão de reais. Então, se eu colocar 1, é 1 milhão de reais. Só é isso que ele está falando. Transferido do banco I para o banco J durante o mês. Beleza. Ponto. Observe os elementos A e J igual a zero. Uma vez que o TED é uma transferência entre os bancos de cintos, certo? Então, A e J é a posição dos bancos seletivos. Aí ele colocou lá, esta é a matriz obtida para análise. Não tem aí, né, no caderno, pelo menos no meu que eu tenho aqui. Eu não sei se o de vocês tem aí a matriz, mas depois eu coloco o projeto lá aí, porque deveria ter a matriz. Se a gente tem que analisar a matriz, tem que ter uma matriz aí, né? Como não tem, eu coloquei ela aí. Eu pesquisei na internet e coloquei para vocês poderem analisar. Mas vamos lá. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Aí são cinco bancos. Então, bom, primeiro, né? É isso aqui, um, dois, três, quatro e cinco. E a situação que eu detalhei, mas grifei de novo, é transferidos de bancos distintos, I e J. Então, quando eu falo um, dois, é do banco um para o banco dois, tá? É isso que ele está falando aí. A IJ igual a zero, né? Quando os elementos e tal... São informações aí que a gente grifou só para dar uma lembrada no que a gente estudou da aula passada. E tem que analisar qual que é o banco que tem a maior quantia, tá? A matriz que deveria ter para a gente analisar é essa daí, certo? Que é uma matriz cinco por cinco. Tem cinco linhas e cinco colunas, tá? Então, aí está as transferências e a gente vai utilizar a linha para se referir ao banco um, dois, três, quatro e cinco. Ou seja, a primeira linha, ela se refere ao banco um, das transferências que ele fez por milhão de reais, né? Então, no primeiro mês, né? Foi zero, depois no segundo mês, dois, terceiro mês, zero, depois dois milhões e dois milhões. Então, quanto de dinheiro que daria a soma? O que você vai fazer? Vai somar tudo, né? Dois, zero mais dois, mais zero, mais dois, mais dois, certo? Do banco dois, seria a segunda linha. Então, soma todos os valores lá, tá? Do banco três, a terceira linha. Do banco quatro, a quarta linha. E do banco cinco, a quinta linha. Qual que vai ser a resposta? A soma que der o maior número de valores em reais aí, certo? Bem facinho, só somar a linha e marca lá a alternativa, tá? Agora, as outras duas, não costuma cair assim no Enem, em ETEC, alguma coisa assim, ETEC nem cai matriz. Mas, a prova da AP, as duas próximas questões, a gente foi tirado aqui do caderno São Paulo Faz Escola, é da AP 2017. As duas questões caiu na AP 2017. No ano passado, caiu mais ou menos assim, né? Pra você interpretar a lei de formação da matriz, escrever a matriz, ou o contrário, né? Ele dá uma matriz e quer que você saiba a lei de formação. Então, geralmente, cai assim. Os vestibulares também costumam cair, né? Se eu for prestar alguma prova pra entrar em universidade sem ser pelo Enem ou pelos outros meios de bolsa aí, né? O Enem é o mais conhecido através do ProUni. Mas, se você for prestar direto na universidade, pode ser que caia alguns temas desse tipo aqui, tá? Então, a primeira é a representação da matriz E é dada pela expressão E, E e J, dois por dois. Dois por dois é uma matriz quadrada. Duas linhas e duas colunas. E os elementos E e J, de E, são expressos algebricamente por E igual a E e J, I ao quadrado menos dois J. A matriz que corresponde a essa lei de formação, aí tá lá as alternativas, né? Vamos grifar as informações de portais. Dois por dois é uma matriz quadrada e a lei de formação, tá? Então, se ela é uma matriz dois por dois, ela tem que ter essa estrutura aqui, né? A11, A12, A21 e A22. Só pra lembrar, A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha e primeira coluna. E A22, segunda linha e segunda coluna, certo? O que você vai fazer? Você vai substituir os valores na lei de formação que ele deu, tá? Eu usei A, né? Se quiser usar E, tanto faz, tá? A gente só tem que calcular os números, mas eu usei A aí, né? Porque do programa já pega isso aí, já joguei já direto. Aí você vai resolver os elementos e comparar. Toma cuidado pra não trocar a posição, né? Por exemplo, eu tô calculando o A21, que é a segunda linha e primeira coluna, e coloca a resposta no A12, né? Que seria a primeira linha e segunda coluna. Toma cuidado, faz com calma, tem os exercícios anteriores pra dar base, né? E provavelmente é como vai cair na AP quando tiver, né? Eu creio que daqui uns dois meses vai ter. Mas vamos lá. E a próxima, a próxima ele deu o contrário. Ele fez o que, ó? A matriz A pode ser representada algebricamente por A, I, J, M por N. Seus elementos A e J podem ser representados por expressões algébricas quando I igual a J e quando I diferente de J. Dada a matriz 2, 1, 5, 4, 8 e 7, a expressão algébrica dos elementos da matriz A é... Aí o que ele fez? Ele deu o contrário. Ele deu a matriz e quer que a gente saiba qual é a lei de formação para chegar naquela matriz. Também caiu na AP 2017. Pode ser que caia, né? Que agora é nova, né? Pode ser que caia, mas eu creio que pelo menos uma ou duas questões pode ser que tenha esse tema aí. A outra eu acertei em cheio, né? O tema que eu dei caiu lá, né? Quem estudou conseguiu desenvolver bem aí o negócio. Mas sempre passa por esse tema, né? Quem estudou. Eu coloquei aqui o símbolo só para dar uma lembrada, né? O igual, a gente já não tem muita diferença, né? E aquela barra, né? Representa não aqui para a gente, né? Então, no caso assim, não igual. Mas a tradução aqui para o português a gente coloca que é diferente. Que o que não é igual é diferente, né? A gente ficou mais comum assim, tá? E, bom, a matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. E aí a gente tem que olhar as duas condições. Porque para aplicar a fórmula, né? As fórmulas que tem lá nas alternativas. A gente tem que olhar quando o i é igual a j, ou seja, a linha e a coluna são iguais. E quando que elas são diferentes, tá? Então, só tem essas duas possibilidades. Então, a forma geral da matriz seria essa, né? Os elementos aí que a gente já discutiu algumas vezes. E aí o que nós vamos fazer? Quando que nós vamos colocar a linha e a coluna igual? O i igual a j. É esses dois elementos aqui, ó. O a, 1, 1. Primeira linha e primeira coluna. E o a, 2, 2. Segunda linha e segunda coluna. Certo? Esses daí são iguais. Quando que nós vamos colocar que eles são diferentes, né? Que o i e o j é diferente. Tanto faz ser maior, ser menor. Tem que ser dois números diferentes. Então, são quatro elementos. São esses daí. O a, 1, 2. Que é a primeira linha e segunda coluna. O a, 2, 1. Segunda linha e primeira coluna. O a, 3, 1. Terceira linha e primeira coluna. E o a, 3, 2. Que seria a terceira linha e segunda coluna. Essa daí é um pouquinho mais difícil. Porque a gente vai ter que testar, né? Quais são o, o, a, o, a lei de formação. Então, tem que fazer uma por uma, né? Então, na primeira, ele fala lá. Eu aconselharia começar pelo, pelo igual, tá? Mas se quiser começar pelo diferente, tanto faz. O a é igual a j. Então, olha lá. A primeira lei de formação fala assim, ó. I menos j, né? Que é a equação que pode ser a correta. O que você vai fazer? Quando o i e j é 1 em 1, você vai colocar 1 menos 1. Quanto dá 1 menos 1? Se der 2, é uma possibilidade. Porque a gente tem que testar de baixo também, né? Então, essa aí é um pouquinho mais difícil, tá? Então, essa daí dá pra fazer de cabeça, né? Você vai fazer 1 menos 1, né? 1 mais 1, tal. Tem lá as equações. Já dá pra eliminar algumas alternativas. Tem que dar 2. Quando você fizer essa daí, aí você pode substituir um desses elementos. Eu aconselho fazer o diferente, o primeiro, que é 1, 2, né? Ou seja, o i é 1 e o j é 2. Aí você resolve. O que tem que dar isso daí? Tem que dar igual a 1, né? Que é o primeiro, a primeira linha é 2 e 1 lá da matriz que ele deu, né? Então, substituindo lá nas equações. Tem que fazer uma por uma, não tem outra maneira, né? Porque são várias diferentes. Aí você substituindo, você acha a alternativa correta. Tudo bem? Então, aí a gente finaliza. Tem mais alguns exercícios sobre lei de formação de matriz. Mas aí a próxima aula, nós vamos, que é na terça-feira, nós vamos fazer sobre as operações envolvendo matrizes, né? Então, eu provavelmente não vou fazer todos os exercícios que tem aí, né? Aí eu vou selecionando alguns pra que a gente possa realizar aí, né? Um bom currículo, vamos dizer assim, mesmo estando à distância dos temas de matriz, tá bom? Então, qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp, né? A Moreta usando o WhatsApp pra tirar as dúvidas. Aí a gente vai tentando auxiliar vocês pra que tenha um bom andamento mesmo à distância. Um abraço a todos, até quinta-feira. Quinta-feira eu coloco mais uma aulinha aí. Tchau, tchau!